Turminha, aqui é o seguinte, aqui é a Shopee, eu estou fazendo aqui algumas buscas, vamos lá, olha só, preste atenção na fraude da Shopee, essa aqui não é a Black Friday, é a fraude da Shopee em qualquer época do ano, independente de desconto ou preços normais, independente de desconto ou preços normais, a Shopee faz a sua fraude, olha só, 20 reais um drone, vamos lá, 20 reais um drone, vamos lá, quem já viu, 20 reais um drone? Não, não pode, isso aqui é fraude da Shopee, é fraude, isso aqui não é a Black Friday, é fraude, olha, 20 reais o drone, 2 vezes de 10 reais, você pode parcelar um drone de 20 reais por 2 vezes de 10 reais, sucação de crédito, vamos lá, vamos comprar a vista, vamos comprar a vista o drone na Shopee, vamos lá, 1, 2, 3 e comprar agora, vamos lá, é importado, Turminha, não é brasileiro, não importa desse drone, vamos lá, vamos lá, comprar, vamos fazer aqui a compra, Tô puxando a compra aqui, ó, tá carregando a compra, vamos lá, tá carregando a compra da Shopee, vamos ver, vamos ver aqui, a compra da Shopee tá carregando, beleza, Turminha? Muito bem, vamos escolher o drone aqui, ó, vamos escolher o modelo de drone, tá me escolhido, pronto, vamos confirmar a compra, vamos comprar agora um drone de 20 reais, ó, 20 reais, à vista, no Pix, por 20 reais, vamos lá, drone de 20 reais para crianças na Shopee, vamos lá, drone de 20 reais, ó, 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 lá vem a compra, lá vem a compra, será que eu vou pagar 20 reais num drone pela primeira vez na minha vida? Ó, 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 mentira, Turminha, ó, 138 reais o drone, ó, ó, 138 reais, 23 reais de ICMS, 19 reais de frete do correio, e o drone ficou por 138 reais, olha só, que desaforo, 138 reais, é fraude de a Shopee, Turminha, esse drone de 20 reais não existe, a Shopee tá fazendo fraude, Denuncie, vamos compartilhar a Shopee, vamos quebrar a Shopee no pau? Valeu, Turminha, não cai nesse golpe, cuidado nesse comercial Tchau!